Guainas povo, onde estamos? Câmara Municipal Virgínia Age Estamos em Itapetinga, Bahia, mais ou menos 77 mil habitantes Eu tô aqui com uma faixa aqui, eu não né? A Câmara tem uma faixa aqui E tem um vereador que vai fazer aqui, talvez, imagino que seja uma audiência pública Dia 16, 19 horas Políticas públicas para os animais já Diga não aos maus tratos aos animais Muito legal a iniciativa do vereador E é uma questão que tem que ser tratada dentro do legislativo Como todas as questões do dia a dia do município Eu tô esperando só o povo passar aqui atrás de mim Eu não quero provocar nenhum tipo de hospitalização E hoje é uma segunda-feira e como é uma cidade de 77 mil habitantes Ela é movimentada, né? Nessa segunda-feira aqui Eu parei pra conversar com o povo Rapaz, não tem povo melhor pra você bater papo do que o baiano O baiano você pergunta pra ele que horas são Ele vai te contar a história da vida dele É um povo que eu curto demais E aí é muito fácil de você receber a informação Eu fiquei sabendo que aqui tem uma exposição agropecuária Me parece que é em maio Acho que é maio Exposição agropecuária que é muito boa Então já convido você que tá aí me assistindo em Chapecó Você que está me assistindo em Guaíba no Rio Grande do Sul Um abraço pro pessoal de Guaíba Venham para a exposição agropecuária E a festa junina aqui também Dizem que é uma maravilha a festa de São João Festa de São João Estão todos convidados Você que está em Teresina, no Piauí Você que está em Sabinópolis, Minas Gerais Venham para o São João aqui E, ó, Centro Prefeitura Fórum Aqui eu abro um parêntese Vereança, cobre do prefeito a sinalização indicando onde está o parlamento Eu tô dando a volta nesse balão aqui Porque este foi, essa pracinha, este foi o primeiro meio de transporte de Itatinga Hoje Itapetinga Então era Itatinga, hoje Itapetinga Vereança, cobre, cobre, cobre a sinalização, a placa de trânsito sinalizando onde está localizada a Câmara Porque você vê prefeitura pra cá, prefeitura pra lá, hospital, delegacia E a Câmara, o Poder Legislativo é deixado de lado E é dever, dever O prefeito não está fazendo nenhum favor Indicar onde está o parlamento Entendeu? Eu dou os parabéns à vereança e aos servidores da Câmara Porque eu fui olhar o portal na internet E aqui já é .leg Então não estão mais atrelados ao .gov do Executivo Mas são .leg Então é www.itapetinga.ba.leg.br Parabéns, parabéns ao Poder Legislativo E o segundo aspecto aqui que me deixou super feliz É a utilização do sistema de apoio ao processo legislativo Aqui o município, o Poder Legislativo do município conta com SAPL O mesmo sistema que é usado pelo parlamento do Mercosul O mesmo aplicativo que é utilizado pela Assembleia de Rondônia Assembleia do Amazonas E Assembleia de Alagoas Eu acho que nós vamos conseguir ver a lagoa aqui, hein, pessoal? Eu falei Alagoas E tem a lagoa aqui na entrada da cidade Tem uma lagoa muito bacana E eu fiquei com a boca cheia d'água Porque tem ali um acarajé da lagoa Só que por conta do ácido úrico Eu tenho que passar longe do acarajé O sujeito vir pra Bahia e não poder comer acarajé Nem uma boa fritada de camarão É de arrancar os ossos do quadril Mas é a vida Vamos, sinalzinho Um minuto de sinal Ninguém merece Eu quero mostrar a lagoa Pra vocês verem como é que a entrada da cidade é bacana Show de bola Eu parei aqui no meio da rua Nem pra esquerda, nem pra direita Tá todo mundo me olhando aqui Como se eu fosse o cara Mais incorreto do planeta Terra Peço desculpas que eu estou vindo de longe Ih, rapaz E abre pro outro lado lá Paciência Eu quero mostrar a lagoa 13, 12, 11, 10 Então, são 15 vereadores Aqui em Itapetinga Temos 22 segundos Será que vocês vão conseguir ver a lagoa? Aqui, ó Tem quadra de esporte A minha esquerda Tem... Cadê o acarajé? A lagoa está aqui à esquerda Não sei se vai aparecer no vídeo aí Pelo menos um pedacinho dela Se eu conseguir dar uma contornada aqui Talvez vocês consigam ver Ah, não É proibido Tá fechado aqui Tinha até um retorninho aqui Mas foi sim Muito legal Muito bucólico Aqui, ó Tem uma pista pra caminhada Tem aparelho pra exercício Tem uma quadra de areia A turma aí, ó Se exercitando É isso aí, pessoal Estamos na Bahia E amanhã com um novo vídeo Até mais